Laila, Laila, entregar a Cristina Letícia, a Cristina Cristina, entregar a Letícia Cristina, a Laila, Laila, dois anos, baixinho Parabéns, vai dar foto Filipe Luiz, de oito meses Foi a Rieda Filipe Luiz Filipe Luiz Levi, de quatro anos Levi, de quatro anos Levi, de quatro anos Aqui, olha Você vai pegar foto, Levi Você abaixa, mãe? Você abaixa? Amém Levi Vem Vem Chevelyn Vem